DJ Piau O seu amor não entendi Por isso peço que você Desapareça de uma vez Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser Adeus Sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso, notei Nessa história só foi eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada, sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada De tsunami DJ Piau Essa noite vamos fazer Um ano que estamos juntos Sei que isso pra você Não é muita coisa, entendo Você brincou Não quero mais O seu amor não entendi Por isso peço que você Desapareça de uma vez Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas sei que isso é Adeus Sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso, notei Nessa história só foi eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada, sofri Da calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada De tsunami Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas sei que isso é Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas sei que isso é Adeus 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 Adeus